Vem me dar bucetinha, vem me dar bucetinha Eu taco o colchão no chão e taca a rola na novinha Vem me dar bebequinha, vem me dar bebequinha Se é que mate no meu quarto é só piroca na vagina Só piroca na vagina, só piroca na vagina Vem me dar bucetinha, vem me dar bucetinha Taco, 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 o meu taco Taco, taco, o meu taco